A partir de amanhã, terça-feira, começa a vacinação contra H1N1 em Cuiabá. Todas as unidades de saúde estarão recebendo os grupos prioritários na imunização contra a gripe influenza. A Valéria de Oliveira, chefe de imunização da capital, falou tanto sobre a importância de ser vacinado, mesmo com a campanha da Covid-19 em andamento, e também quem são os grupos prioritários que serão vacinados contra H1N1 nesse primeiro momento. São crianças menores de seis meses a menor de dois anos, de dois anos a menor de seis anos e de cinco anos. E gestantes e puéperas, que são mulheres que tiveram filhos em até 45 dias. E por que é importante imunizar com a influenza? Ela tem sintomas parecidos com a Covid, ela pode agravar, pode gerar internação em leitos ou em UTI, e também levar a óbito. Então, se as pessoas que estão no grupo prioritário se vacinarem, vão ajudar a não piorar a situação nos hospitais. Portanto, então, a partir desta terça-feira, você que faz parte desse grupo prioritário, pode procurar a unidade de saúde mais próxima de casa para poder tomar essa vacina contra H1N1. Lembrando que tem também um espaçamento que deve ser respeitado para quem tomou a vacina da Covid. 14 dias entre uma vacina e outra.